Fala galera, Rafa Binária, chegamos no primeiro vídeo de Next Car Game. Então, se você gosta de carro velho, sucata, mexer em motor, comprar peça usada, assalto, destruição, corrida em terra e carro, fica ligado que esse é um jogo, vambora! Se chamou de velharia, valeu beck, geringonça e carroça, sem você eu não vivo, lá tá velha... Bora galera, vamos falar sobre o Next Car Game, esse jogo está na fase pré-alpha galera, então ele não está completo, mas já dá pra você brincar bastante, ele tem um preço bem acessível. E funciona assim cara, você vai mexer com velharia, com lata velha mesmo, e você vai montar teu carro, vai ter algumas séries de D, A, A, que seja, onde você vai mexer no teu carro, colocar motor, vai colocar nas pistas, você vai upando teu XP, vai ganhando dinheiro, vai podendo comprar peças novas. E existem vários modos de corrida, corrida em pista de barro, corrida em asfalto, demolition car, destruição de carro, pista com salto, cara, sprint, tem vários modos de corridas, né? E nesse vídeo galera, eu vou mostrar duas corridas pra vocês, uma corrida de rali, onde tem um salto, uma corrida bem interessante, a primeira pista do jogo, e a segunda pista do jogo, que já é um asfalto, onde eu vou colocar um outro carro. Galera, ontem eu fiquei jogando esse jogo, e foi viciante, então eu montei esses 5 carros, onde eu vou passar alguns vídeos pra vocês, conforme o tempo. Esse primeiro carro, eu montei ele mais pra rali, né? Coloquei amortecedores, pneus, mudei um pouco o diferencial, pra ele ficar um pouquinho mais legal pra rali. Esse carro aqui, eu já fiz ele pra uma pista que precisa de um pouquinho mais de velocidade, perfeito? Então eu deixei ele um pouquinho mais separado pra uma pista de asfalto, onde vou ter pneu, amortecedor, né? Tudo mais durinho, carro mais pra asfalto mesmo. Tem até corrida de trator, galera, esse jogo é muito redneck americano, é muito caipira americano, porque isso aí é uma coisa até comum nos Estados Unidos, no interior dos Estados Unidos. Quem sabe a gente faça um vídeo aí também, de corrida de trator. Eu também peguei dois carros, dois muscle cars, onde um também, esse aqui, vou deixar um pouquinho mais pra velocidade final, que tem um pouquinho menos de resposta, mas tem mais final. E esse aqui, vou deixar pra uma pista, onde ele precisa de um pouquinho mais de potência, um pouquinho mais de arranque, né? Porque ele tem uma resposta melhor, ele tem mais cavalos. Então, cara, você tá aqui na garagem, não é um Forza Vista da vida, mas você consegue mudar alguma coisa, você consegue pintar o carro, né? Você não mexe diretamente nas peças, né? Você mexe aqui, né? Onde esses pontos amarelos significam o desgaste da peça, então vocês podem ver que meus carros estão zero, porque deixei eles preparados aí pra vocês. E você consegue mexer na peça bruta, né? Mudar motor, mudar sistema de injeção, mudar as peças de diferencial, os modelos de pneu, de suspensão, etc. Freios, né? Você vai aqui no mercado, você pode comprar tanto o carro inteiro e mudar ele depois, né? Como também comprar as peças usadas, né? Você tem que meio que garimpar as peças e ir colocando no teu carro. Então, isso eu achei bem interessante, lembrou muito, galera. Tinha um jogo na minha época que se chamava SR Street. Você comprava o carro, mexia no jornal lá pra procurar, pra garimpar as peças, mexia no carro e saía pra tirar a racha. E você podia apostar o carro do cara, tal, e você ia ganhando o carro. E também é uma mistura de SR Street com Destruction Derby. O que que lembra do Destruction Derby? Que era um jogo de destruição, só que os carros eram estoques. Esse não, você pode usar qualquer tipo de carro, com qualquer tipo de peça. Então, também tem as corridas de destruição, que é só batida. Como também tem aquelas corridas em 8, que o carro solta e de repente se encontra o cara que tá mais na frente com o cara que tá mais atrás. Então, cara, você consegue fazer tudo isso. Ele tem uma excelente física de destruição. Onde você encostou, dependendo da velocidade, dependendo do carro, dependendo do peso, ele faz um tipo de estrago no teu carro. Então, o jogo é relativamente até pesado. Mas você consegue manipular ali nos gráficos pra rodar no teu PC. Beleza, galera? E o resto eu vou lembrando durante a pista. A gente vai fazer duas corridas. A primeira corrida vai ser nessa pista aqui, ou ela é de terra, onde a gente vai correr com esse carro que parece mais o carro do Mr. Bean. E na segunda pista a gente vai correr com esse carro, né? Que vai ser uma pista já de asfalto que tem um pouquinho mais de velocidade. Só pra vocês terem uma ideia. E eu vou fazer nos outros vídeos, porque também tem corrida oval, cara. Tem pista em oval. Cara, é um jogo muito interior americano, assim, sabe? Então, eu achei muito divertido. Espero que vocês gostem. Espero que vocês deem o feedback. E se realmente vocês gostaram do jogo, se vale a pena continuar ou não. Mais uma novidade pro canal pra vocês. Vambora, vamos pra pista e vamos acelerar. Fui! Então, vambora, galera. Vamos largando aí. Ele vai fazer uma volta inicial ali, mostrando mais ou menos a pista. Mas eu vou mostrar durante a corrida, porque a primeira curva... Eu vou sair bem devagar pra não quebrar o meu carro. Tá? Ó, saí bem na metade do grid, galera. Então, vambora. Vamos de olho aqui na galera. Já tem um maluco ali já querendo vir com tudo. Vamos aqui por dentro. Vamos ver o que vai dar. Um capotou lá. Os caras tão batendo na traseira. Foi, galera. Olha a destruição lá atrás, ó. Então, se eu fico naquele bolo, ou eu tenho que esperar, ou eu tenho essa sorte como eu tive agora. Galera, então vambora. Vamos à caça do azulzinho aqui. Acelerando muito na pista. Eu botei câmbio sequencial, galera. Porque ele não tem embreagem nesse jogo e faz uma falta muito grande. Quem sabe eles coloquem mais pra frente. Então, não vale a pena colocar câmbio H sem embreagem. Ficava muito estranho. Então, eu preferi colocar câmbio sequencial. Então, vambora, galera. Vamos lá fazer a primeira volta. Acelerar a quarta volta ali na frente. A gente vai jogar uma terceirinha. Vamos ver se já dá pra passar. Não, o cara fechou. O carro sai bastante de traseira. Na subida, a gente continua em terceira. E agora a gente passa por dentro. Deixa o cara lá. Vambora, galera. Primeirão. Olha o carro driftando. Saindo de traseira. E ali na frente está em quarta marcha. Jogamos a terceira. Nem freamos. Só jogamos a traseira do carro aqui. Vambora. Ali na frente já vamos jogar uma segundinha. Bem no ápice da curva. Pra entrar ela comendo por dentro aqui. Terceirinha. E, galera. É uma física muito legal. Claro que é um jogo arcade, né? Então a gente não pode desistir demais. Mas, cara. O falso feedback está de bom tamanho pro jogo. E o jogo joga demais. Porque não é um carro no chão. É uma lata velha, cara. Então a suspensão é alta. O carro está todo batido. Sabe? Ele é feito pra ser destruído. Então não tem como fazer aquele carrinho de ralê. Né? Lisinho. Peneu bom. Não. É tudo com lata velha mesmo. Então sai demais, cara. Mas vocês podem perceber que não deixa nada a desejar em relação ao gráfico. Vambora. Vamos se concentrar aqui. Oh. Acelerei demais. Seguro, bichão. Então ele roda mesmo, galera. Se você não... Ainda mais que eu estou jogando aí totalmente liberado. Porque, porra, ali com controle de tração não tem como, né, cara? Então, se você acelerar demais, se você virar demais, o carro roda mesmo. Então no começo você tem que pegar o jeito. Vamos lá, galera. Vamos fazer uma volta bem rapidinho aí. Vambora. Beleza, galera. Galera, primeirão fazendo uma voltinha rápida para vocês aí. Sempre jogando a traseira antes, preparando a frente. Rali e terra você tem que jogar antes da curva, né, galera? Vocês estão ligados, né? Vamos ver o tempinho. Primeirão. 1.41.8 está legal. Um tempo bacana. Vocês percebem que o retrovisor não funciona. Por isso que eu botei a câmera aqui em cima de vocês estão. Não sei se está quebrado ou vai ter futuramente. Mas, infelizmente, não tem retrovisor nem embreagem. Beleza, galera? Vamos para a segunda pista, então. Vambora. Fui. Então, vambora, galera. Vamos para a segunda corrida agora. Corridinha aí de asfalto. Já é um carro totalmente diferente. Ele já tem pneu, suspensão de corrida, diferencial mudei. Tem as marchas mais esticadas, uma final maior e menos aceleração inicial. Então, vambora. Vamos ver que lugar que a gente vai largar. Largamos lá atrás. Eu vou encostar o meu carro aqui, galera. E vou deixar a galera se matar lá, ó. E a gente vai aos poucos pegando a turma, porque aí já vai ser uns três nessa batida. Corrida inicial. Só porque eu falei, não saiu nenhum. Mas vamos passando a galera aqui, ó. Ó a galera se quebrando, ó. Eles são feitos, galera, para se bater, tá? Então, apesar de ser uma corrida, na cabeça dos avatares... É, eu vou ultrapassar, o cara vai me fechar. Então, tem que tomar cuidado nisso. Eles não têm o modo destruição e o modo corrida. Não, para eles é tudo destruição. Então, a gente acaba ganhando tempo nas voltas rápidas, porque eles estão, na verdade, querendo bater em você ou bater nos outros, né? Então, vamos embora. Ó, cara, um sumiu lá na frente, galera. Vamos acelerar aí. Passar esse mavecão aqui. Cheveteira na frente. Parece um buica ali na frente também. Jogamos uma segundinha aqui. Já passamos a galera. Vamos aqui por dentro. Ver se não vai pegar traseira em ninguém, não. Os caras se matando lá. Agora vamos atrás do branquinho. Já estamos aqui na reta de largada. Segura. Vamos embora. Carro balança demais, cara. Sai a traseira muito fácil. Segundinha. Vamos lá na zebra. Zebra de novo. Terceirinha. Vamos aqui por dentro. Já estamos quase chegando no cara lá. Passamos embaixo desse viadutozinho. Mais uma curva fechada. Olha o carro jogando. Segundinha. E vamos atrás dele, cara. Segura a traseira do bichinho. Ah, galera, vou mostrar as câmeras pra vocês, né? Aqui, ó. Então é normal. Tem aquelas câmeras de fora, né? Que eu não gosto. Que eu perco totalmente a noção. Principalmente o carro quando sai de traseira, né? E as câmeras um pouquinho mais próximas. A câmera da frente do capô, né? E a câmera que eu gosto de pilotar. Então vamos embora, galera. Vamos pra volta rápida aí. Olha o cara saindo de traseira lá. É uma briga aqui. Terceira volta. Temos mais uma só. E nessa volta a gente consegue pegar o cara. Olha, eu vou por dentro. Vamos ficar ligado aí. Esse é o Bobo B, né? É como se fosse o Camaro, né? Camarão amarelo. Uou, 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 uou. Vai lá, vai lá. Não vou rodar o cara, né, galera? Não vou rodar, senão depois a galera me recrimina. Mas ali eu podia ter dado uma de policial americano. Só dar aquele totó na traseira e rodar o cara. Porque o cara vai fazer com isso comigo quando tiver oportunidade, né? O cara vai abrir e vamos por dentro. Olha o cara fechando de novo, cara. Ele não vai deixar eu passar. Galera, olha o gráfico do sol. Olha o gráfico das árvores. Gráfico das nuvens. O joguinho é muito bem feito, cara. Muito bem feito. Vamos lá. Vamos, cara. E aí? E aí? Quero fazer uma volta rápida, pô. Acho que agora vai. Pô, ele tem bem mais aceleração. Mas nessa curva eu pego ele. E aí vamos tentar acelerar bem na... Se o cara não me fechar, né? Lá vai ele. Vai, fica aí. Lá vem ele, ó. Ó, ó, ó. E agora? E agora? E aqui o cara vai dar na minha traseira, quer ver? Segura, 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 segura. Tá aqui ainda? Tá aqui. Joga a traseira. Aqui você não aguenta. Aqui você não aguenta, meu querido. Vambora. Cadê o cara? Tá lá atrás. Galera, eu vou ficar devendo a volta rápida pra vocês aqui. E eu tô perdendo a traseira desse carro, hein? O cara deve ter batido legal atrás ali. Olha, aqui faltava uma embreagem pra dar aquele torque no carro. Cara, me coloque uma embreagem que esse jogo vai ficar muito legal. Muito legal. Segundinha. Vamos lá. E finalizando, galera. Espero que vocês tenham gostado do jogo aí. É... Uou, segura. Quase, galera. Agora sim, espero que vocês tenham gostado do jogo. E eu vou trazer mais jogos pra vocês, tá? Mais fases. O jogo tá muito bacana. Esse primeiro vídeo é um pouquinho mais informativo. Mas o segundo, o terceiro vai ser pegado. E eu vou mostrar a diversão dessa porra pra vocês. Essas duas primeiras corridas. Os drive atrás, eu achei que eles foram até muito molenga. Mas não são todos assim. Principalmente as ovais. Eles andam bem, cara, no extra heart. Tá no modo mais difícil. É o máximo que eu posso tirar deles. Mas tem pistas que eles andam pra caramba, tá? E eu vou mostrar um pouquinho de cada coisa pra vocês. Corrida oval, corrida mista, salto, destruição, corrida de trator. Eu vou mostrar tudo pra vocês nesse jogo. Espero que vocês tenham gostado do jogo. Rapazinho vai ficando por aqui. Aquele abraço. Deixa o like. Compartilha o jogo, hein? Aquele abraço. Fiquem com Deus e... Fui! Olá, tabela! O que vocês estão fazendo aí? Já acabou o vídeo faz tempo, meu. Vai embora. Vai trabalhar. Vai se ocupar. Vai fazer alguma coisa. Deu? Já estão aí? Então faz assim, ó. Se inscreve aqui nas redes sociais. Deixa o like. Deixa um comentário. Se inscreve no canal aí que vocês já dão uma ajuda. Aí já se ocupa. Beleza? Deu, galera. Acabou. Vai, deu. Fui!